Em Batatais, uma professora de 34 anos foi vítima de um sequestro relâmpago. Tem como colocar a reportagem no telão? Olha, a informação é a seguinte, tá? Antes de ser abandonada na rodovia em Ribeirão Preto, a professora foi obrigada a fazer várias transferências bancárias através do PIX. Um dos suspeitos acabou na cadeia e as câmeras de segurança flagraram detalhes do crime que você vê na reportagem agora no Balanço Geral. Passa da uma da tarde. Dois homens que aparentam ser menores de idade caminham pela calçada. Vão até o fim do quarteirão e voltam. Eles rendem uma professora que está na direção de um carro estacionado. Obrigam a vítima a ir para o banco de trás e fogem com ela como refém. Tudo aconteceu na rua Prudente de Moraes, no centro de Batatais. Nas redes sociais, familiares postaram a foto da vítima e faziam um apelo para tentar encontrar a professora sequestrada. Os bandidos ficaram algumas horas com a mulher dentro do carro e a obrigaram a fazer diversas transferências bancárias por meio de PIX. Ela foi abandonada às margens dessa rodovia, a Cândido Portinari, perto da entrada de Ribeirão Preto, a mais de 40 quilômetros de distância do ponto em que foi sequestrada. A vítima acionou a Polícia Militar Rodoviária, que a levou para a Delegacia de Batatais. Ela foi rendida em Batatais. Os criminosos renderam ela e ficaram com o veículo e mantiveram ela junto com o veículo. E por toda a tarde, os policiais patrulharam com vistas a Fiat Toro e a vítima, porém não encontraram. Acontece que a gente recebeu informações que estavam realizando vários PIX, a vítima estava realizando vários PIX para a conta de um dos criminosos. A gente recebeu a informação que esse criminoso residia no Jardim Zara. Então fomos lá fazer as diligências pelo Jardim Zara e descobrimos que ele não morava mais lá. Porém, a gente descobriu que, por informações, que ele estava residindo nos prédios da João Bim. A gente foi até lá então, ele estava na residência dele. E lá ele mostrou para a gente que estava recebendo os PIX, mostrou as conversas dos criminosos. Então eles pediam os comprovantes dos PIX que ele recebia. A forma que ele fez contato com esses criminosos ou que eles fizeram contato com ele, eles se conheciam, os outros criminosos são de Ribeirão PIX? Então, ele informou para a gente que ele já conhecia anteriormente esses indivíduos. Inclusive, ele mostrou para a gente no celular várias mídias. Eu contei, tinham mais de 100 mídias de fotos de comprovantes de PIX, de fotos de contas bancárias. Ele falou que já conhecia anteriormente e que esses indivíduos tinham entrado em contato com ele justamente para isso. Para ele estar recebendo esses comprovantes, estar recebendo essas transferências PIX. E depois ele faria a transferência para a conta dos criminosos e com isso ele ia receber uma parte do valor. A professora, de 34 anos, foi transferida de delegacia para o registro do boletim de ocorrência e para tentar reconhecer o suspeito de Ribeirão Preto. O carro dela foi recuperado. Os dois assaltantes ainda não foram localizados. As imagens das câmeras de segurança vão ajudar a polícia civil na investigação. Esses dois, eles entraram na Fiat Toro junto com a vítima e com ela permaneceram durante o transcorrer da tarde. A gente não sabe precisar como eles chegaram em Batatais, né? E se também eles são de Batatais ou se eles são de Ribeirão Preto. Olha, dois ainda não foram encontrados. Vou colocar na tela a imagem, mais uma vez, desses dois bandidos para que você colabore com a polícia. Caso tenha qualquer informação, pode ligar direto. O Pouco Ideia coloca na tela o telefone, o 9081 ou 197. Qualquer informação sempre é muito bem-vinda. Lembrando que a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo, tá? Olha, entraram no carro da professora, imagina os momentos de pânico que essa professora passou. Primeiro, um pix aí de dois mil... Segura essa imagem, coloca no telão, deixa eu ver. Olha lá, tá vendo, ó? E aí, eles começaram a divulgar nas redes sociais, ó. Acabou de ser sequestrada em Batatais, estava chegando para dar aula, foi abordada e levada. Estava nesse carro chumbo, né? E aí, a placa acabou de acontecer. Se nos ajude, né? Se nos ajudar com a comunicação com a polícia do enviário, agradeço demais. Ligar imediatamente o 90. E aí, foram divulgando nas redes sociais e realmente era um crime que estava rolando. Realmente, essa professora havia sido levada pelos criminosos. E no tempo, como disse a reportagem do Guilherme Gonçalves, que ela ficou nas mãos dos bandidos, eles fizeram pelo menos três transferências através do Pix, né? No total de quase 16 mil reais.